Fala galera, Ative Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês mais um Ative News e hoje eu quero falar do campeonato mundial de Call of Duty e este ano ele ocorre entre os dias 28 e 30 de março, ele começou ontem na sexta-feira e 31 equipes aí estão se enfrentando em partidas de Call of Duty Ghosts no Xbox One e entre elas aí os brasileiros do Brasil 5 Estrelas ou Brasil 5 Stars, um dos vencedores aí das eliminatórias no Brasil que ocorreram entre os dias 16 e 23 de fevereiro por meio de disputas online e entre as outras equipes aí estão grandes nomes como a FaZe, a Envios e a Opc Gaming e além da equipe aí Brasil 5 Estrelas, a equipe brasileira Sof, chegou a conquistar uma vaga para a final mas ela foi desclassificada pois o time aí foi acusado de disponibilizar a conta de um dos seus integrantes a uma outra pessoa que supostamente jogou em seu lugar, então o cara não podia jogar, passou a conta para outro e eles foram desclassificados por esse motivo tá? No campeonato as partidas são disputadas entre equipes de quatro integrantes e o evento restringe alguns tipos de habilidades, armas, mapas e modos de jogo para balancear as disputas e este ano os modos de jogos escolhidos foram Blitz, Domination e Search and Destroy vocês podem acompanhar o campeonato pelo site da MLG, da Major League Gaming e como eu disse começou ontem na sexta-feira e vai ter hoje no sábado e amanhã a grande final no domingo que poderá ser vista pela live do Xbox, tanto o 360 como o Xbox One ou também pelo site da MLG estou deixando o site aqui na descrição ou se você preferir vá lá na live e baixe por lá bom, para terminar o campeonato mundial de Call of Duty será distribuído aí um total de 1 milhão de dólares de premiação o oitavo colocado aí ficará com 25 mil, o sétimo com 35 mil, o sexto com 50 mil, o quinto com 70 mil a quarta equipe com 100 mil, a terceira equipe com 120 mil, o vice campeão com 200 mil e o primeiro colocado ganhará 400 mil dólares então é isso sobre o campeonato do COD, se vocês quiserem acompanhar o campeonato, deem uma olhada aí na descrição então é isso galera, eu queria trazer somente essa notícia mesmo sobre o Call of Duty Ghost, sobre o campeonato do COD 2014 eu vou ficando por aqui, dê um like e um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal se inscreva caso não seja inscrito e é isso, muito obrigado pela visualização e até mais